Nova Europa, no Bar dos Amigos, Bar do Gaúcho, beleza? Lulu é na mesa, um grande abraço a todos vocês. Segue nós aqui, tem uma galerinha que é só família aqui, viu? E cervejinha gelada, hein? Isso! Estou mentindo? Não, não, querido. Aê! Opa, gachinho! A cerveja é gelada, não, meu filho. Ô, Gaúcho, o rapaz está reclamando a sua cerveja ali, ó. Está falando de cerveja quente, Gaúcho. A cerveja é gelada, agora a sua família você vai ver daqui a pouco, saindo de morrado, uma traidora. É? É? É um papo no pescoço, é um papo a carregada. Ô, louco, meu! Tinha mentira! Os caras, enquanto o Beto fica violento, é que é bravo. Um quer ver o outro na boca, um quer arrancar as costas de outro. Ô, louco! Bem temperado. Não, bem temperado, estava gostando. Ficou fechado lá, mano. Aí eu peguei, quem? A carreira não tem. Aí eu peguei o... Sai, da corona do peixe. Ah, não. Ih, isso! Aí o termino não era doido. Deixa eu ver que ele está muito forte. Hã? Então, ele era até enganado. Enganou? É, eu não me enganou. E a minha estrutura lá, cara, é... A chuma se vim de lá, não sei se fodeu. É, Paulinho? É, Paulinho? Ele está com um cara de corpo. É, você não conhece? Ele também não conhece. Vamos por jamais. É. A gente que conhece, ele já comeu o morro. É, você não conhece, ele já comeu o morro. Ele ficou tão ruim, meu irmão. Oi. O metador é bom, que venda que dá duas costas. É, vocês vão ver o São Paulo meter pau em você. Aí, uma vez, não foi ele, meu irmão. É, eu não sou o São Paulo, não. Então, está fudendo com o pau nos outros. Está fudendo com o pau nos outros. Família! Família! O meu time perdeu de 3 a 0. Bem condicionado na Correia 10, perdeu de 3 a 0. Perdeu para quem? Não. Sabe? O Cruzeiro? É, time ensafado. Vai jogar aqui com o Primavera e da turma. Você vai... É, eu acho. Vai. Verdade, cara. Não viu o Brasileirão Serial antes. Tomou de 3 do Cruzeiro, nem de casa. Quando ele perdeu o São Paulo, perdeu. Aí é time grande. Não perdeu. É só a briga de friscais coisa. Não perdeu. É, eu acho.